Olá minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando nesse início de ano, não é mesmo? E nós estamos aqui novamente para mais uma aula da nossa oficina de teatro do projeto Estrela do Amanhã, que é um projeto desenvolvido pela Firjan e patrocinado pela G.S. Elma, aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Tomara que em breve, nesse ano, nós possamos voltar às aulas presenciais, tanto com os alunos da São Charbel, no bairro do Caxambu, e também com os alunos da Escola Santa Maria Gorete, no Bingen. Um beijo para todo mundo, para todos os meus alunos e para todo o público que nos acompanha aqui pelo Facebook, do Estrela do Amanhã, e também na página do YouTube da Firjan. Então vamos lá? Nossa aula de hoje é História Contada por Todos. Como uma história contada por todos? É porque esta história vai ser contada e criada por todo mundo. Então se você tem aí na sua casa, sua mãe, sua tia, sua avó, seu pai, seu primo, seus irmãos, quem tiver que seja, chamem para esse exercício, porque é muito interessante, trabalha bastante a capacidade de improvisação. Então é improvisado, certo? Improvisado é pensado e falado na hora. Vou dar um exemplo básico. Eu vou começar uma história. Por exemplo, numa lojinha tinha uma senhora chamada Wanda. Todos os dias a Wanda fazia a mesma coisa. Abria a loja e fechava para ela poder limpar a loja. Ela varria, limpava as coisas, os utensílios todos que ela vendia, porque ela vendia objetos somente de cozinha. Um dia a Wanda limpando, a loja ainda com a porta fechada, viu três baratas. Quando ela viu as três baratas, ela deu um grito e disse. Aí nesse momento, quem começou a criar a história, como eu fiz aqui nesse exemplo, passa a história para outra pessoa. Aí você aponta, olha para outra pessoa e fala, você continua. Então a pessoa continua a emendar a história de onde eu parei, de onde quem é que vai estar narrando a história. E assim se faz com todos, até uma pessoa dessa que estiver com vocês em casa, encerrarem a história. Quando encerrar a história, se vocês quiserem encenar a história, ou por mímica, sem fala, ou falando, improvisando também a história, sendo interpretada pelas pessoas, também é ótimo. Mas se não, pode passar adiante. Quem começou a narrar a história, agora vai também emendar a história do outro, enfim, de quem estiver com vocês aí dentro da casa. É muito divertida, pode ser criada mil possibilidades de histórias. Então vocês podem aproveitar tudo o que vocês puderem para criar histórias cada vez mais divertidas e mais interessantes e inteligentes e vocês terem, irem trabalhando em vocês essa capacidade do improviso, que é muito importante. O improviso não serve só para o teatro, o improviso serve para a nossa vida cotidiana. Para tudo que a gente faz e inúmeras coisas, nós temos que ter a capacidade de improvisar, de saber lidar com as situações. Então é um exercício muito bom para a gente conseguir trabalhar a capacidade de improviso em nós. Ok? Então é isso. Façam bastante, alternem as histórias, se divirtam e participem. Façam, executem bastante o exercício, porque é muito bom. Então, vou deixar um beijo enorme para vocês e a gente se vê aqui na próxima semana aqui com a nossa oficina de teatro do Projeto Estrela do Amanhã. Tchau, gente! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho